Vem, vem pra Copava, seu mundo Volkswagen é aqui Anderson, quantos carros você tem aqui no pátio? São mais de 400 opções Tá vendo? É multimarcas pra você vir e escolher o seu E quer um Clio vermelhão ainda? Olha só Esse carro 2003 com direção hidráulica, uma parcelinha muito pequena, cabe no orçamento, super econômico, quatro portas 17.900, a menor taxa do mercado eu tenho aqui na Copava Gente, aproveita, vem correndo buscar teu Clio, você sabe, essa semana tem uma negociação diferenciada Tem, IPVA, transferência, tanque cheio, tudo isso eu faço aqui, eu não perco o negócio Tá vendo? Munhoz da Rocha, 884, o site? Copava.com.br Vem buscar seu carro